E aí galera, esse lugarzinho aqui na beira da estrada aqui vou ver se eu consigo tirar algumas traíras aí né, se tiver eu creio que tem, tá um pouco alagado, no tempo passei aqui ele tava mais seco, tem bastante água já, vamos ver o que é que dá aí né, lugar bonito E aí Galera já vem batendo sapito Algumas horas já Nada de um ataque de uma traíra Acho que eu vou ter que mudar a pescaria Mudar para a minhoca Se eu tenho que pegar um lambari Pelo menos Olhando aparentemente A gente acha que é um lugar bem propício Para traíra Vou guardar e vou montar minha varinha Vou estar botando Uns olhinhos sem chumbado Pessoal que é melhor Infelizmente não tem uns olhinhos Menor vai ser esse mesmo Eu queria pescar com o menor Mas Vai ser esse aqui mesmo Caça meia o quão que eu truco uma minhoquinha e tentar de outra forma pegar algum peixe né opa, olha galera, o que é isso, olha, olha, vai soltar, cadê ele, cadê ele, entrou para o mato, sai do mato, sai do mato, olha galera, parece que soltou, olha o jeito que o peixe é né, deixa o peixe carregar para o mato, olha, olha, é um jejum pessoal, olha, isso corta a linha de mais milagre de não ter cortado a minha linha, olha, peraí, peraí que você é muito, olha galera, o jejum, solta ele aqui, ele é bom de, ele é bom de sapito também, mas não quis atacar não, joguei um bocado de vez aí, eles não quiseram, vai embora, vai, olha ele aqui galera, foi, e você pega o outro, precisa pelo menos sair de fazer o vídeo né, achei que não ia pegar nada aqui, por outra miúda, se eu pegar outro galera, eu jeitei o botão, encaixou no anzol, se não ele vai carregando no anzol, tira esse excesso aqui, se não ele vem comer aqui e morde a linha, caramba, já? olha, um barizinho, parece uma pacuzinha né galera, bonitinho, chega brilha no sol, deixa eu ver se eu pego mais outra, olha, nem senti a carazinha, carazinha bonitinha, bonitinho, olha galera, fica toda uma piadona, valente de ir lá de solo, para a gente criar no aquário, olha, essa daqui vai para casa, vamos ver se eu pego uma piadinha aqui, olha aí galera, olha aí galera, já deu resultado né, pegou pelo, outra, essa daqui já é diferente, é, é diferente já galera, pera aí ó, olha, o olhozinho dela já é olho de fogo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Olha! Uma retufa aí, né? Outra galera aí, ó. Checamos. Juntar com elas. Bem aqui. Melisca, não? Olha, galera. Isso aqui é de outro, já. Isso aqui já é de outra galera, vendo? Isso aqui. Isso daqui cresce bastante, olha. Galera, gente boa é o seguinte, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da pescaria. Foi só... A maioria foi lambari mesmo. É isso aí. Pescaria, tem dia que pega, tem dia que não. É isso mesmo. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Vou pegar aqui, ó. A fartura de peixe. E fazer caminho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.